E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Agora retomando um pouco mais da nossa assiduidade, vamos dizer assim, nas lives do canal. Teremos mais de uma live na semana. Quer dizer que vai ter live na semana toda? Não. Pode ser que esteja, mas eu não vou dar certeza para vocês. Contudo, para dinamizar mais o canal, teremos dias temáticas de cada dia. Se aquele dia estiver live, vai ser aquilo, beleza? Vou explicar para vocês. Segunda-feira é o nosso dia de Battle Royale. Eu vou tentar manter esse fiel toda segunda-feira, Cyber Hunter aqui no canal. Fechou? Terça-feira, terça-feira vamos ter uma mescla. Vai ser Clash Royale, o Bombergrounds, que eu quero inserir aqui no canal em live, ou os dois. Depende do tempo que a gente vai ter. Depende da semana. Se uma semana eu fiz Clash Royale, na outra eu faço o Bombergrounds. Se der na telha eu faço um, os dois juntos. Se eu estiver jogando um e estiver muito chato, eu troco para o jogo. Mas é os dois jogos de terça-feira. Clash Royale e Bombergrounds Battle Royale. Para, 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 para! Para tudo aí! Quarta-feira. Quarta-feira vai ser nosso dia retrô. Antigamente era na quinta, na sexta, variava, agora vai ser quarta-feira. Até para pegar nas quintas-feiras retrô do Calvas, nosso amigo Calvas aqui do canal. Ele geralmente faz umas lives retrô ou fim de semana ou na quinta. Eu vou fazer na quarta-feira à noite. Geralmente vão ser jogos de enquete. Eu vou lançar ali quatro ou cinco jogos, o pessoal vai votar. Ou eu vou jogar a campeã ou vou jogar na ordem dos mais votados. Daí depende do meu ônibus e do tempo que eu vou ter também. Beleza? Quinta-feira. Quinta-feira é o dia do Resident Evil aqui no canal. O Resident atual é o Resident Evil 4, mas trarei futuramente Resident Evil 2, seja do Play 1 ou do 64. Quero tentar trazer o Resident Evil 0, que é do GameCube. Em busca de um modelo que funcione. Resident Evil Código Verônica, nem que seja uma gameplay de cada um ou a série até finalizar. Mas o Resident Evil 4 vai render bastante ainda. Sexta-feira. Sexta-feira vai ser o dia do Pokémon, quando tiver. Ah, mas eu já não tenho Pokémon Gold, né? Tem Pokémon Gold nas gravações. Não vou fazer live de Pokémon Gold porque fica complicado para mim. Mas vai ter a série de Pokémon que a gente já zeramos a primeira geração, né? Que era o FireRed, LeftGreen. Zeramos em live. A geração Gold, que o vencedor da enquete foi o Gold do Game Boy Color. Zeramos em live. Pokémon Ruby foi a nossa terceira geração que nós zeramos aqui no canal. Pokémon Platinum foi a quarta geração. Agora vamos para o Black White. Black White é, na minha opinião, a pior geração. Então vamos esforçar para zerar ela o mais rápido possível para a gente poder ir para a geração do Nintendo DS. Beleza? Ah, sábado e domingo não vai ter nada. Eventualmente terão vídeos esporádicos, talvez entre uma live e outra. Talvez o dia que não tenha live tenha um videozinho. Ou vamos ter algum tutorial ou gameplay, jogos aleatórios e trazer algumas séries do canal de volta. Até anotei aqui para não me perder. Vamos continuar a série Pokémon Go. Vamos resgatar Soldier of Fortune, Horizon Chase, Yu Yu Hakusho, Full Metal Alchemist, The Crazy Taxi do Dreamcast. O jogo do Guri de Uruguaiana que eu quero trazer de volta. Dragons of Rage, Marvel vs. Capcom, entre outros que eu quero trazer novos aqui para o canal. Beleza? Vou me esforçar para trazer o Arthur de volta aqui para o canal com algumas gameplays de Roblox. Ele faz alguma jogatina diferente. Agora com o Minecraft ele tem uma conta VIP, não sei das quantas. Lá vou tentar fazer ele gravar pelo menos uma jogatina. Certo? Mas lembrando, a nossa rotina de segunda a sexta é essa. Núvidas? Sugestões? Mandem nos comentários. Críticas também. Não faz mal. Vamos tentar também reativar nosso canal na Twitch. Aos pouquinhos vou reativando ele. Beleza? Já falei demais. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri